Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, vereadores, funcionários, população que acompanha em casa, as pessoas que estão no plenário, em especial toda a direção do CISMAR. A gente passa um processo, hoje seria protocolado o voto do PL, da categoria. O PL que já debatemos hoje, tem alguns avanços, que na hora certa a gente vai debater e ampliar, talvez, alguma conquista, que hoje tem a reunião da categoria. Então, o CISMAR é sempre bem-vindo, essa casa tem que ser mesmo o elo de conversa, de diálogo, e que tudo que os vereadores possam fazer, façam. Não espere a próxima sessão para subir aqui e fazer falas demagógicas. Se tem algo para fazer, abandone tudo e vá para dentro do governo. Tente mudar o PL, tente construir, use a força política, porque fazer o discurso aqui e depois largar a discussão para lá, a gente sabe quem, de fato, vai nos bastidores negociar e tentar algum ganho para a categoria. Então, acho que é muita maturidade nesse momento de a gente não prejudicar de forma alguma a negociação do CISMAR, da categoria, do executivo, que a gente possa, sim, entrar para dentro, mas de forma positiva. Não sei o que a gente pode conseguir, mas acho que esse é o intuito da casa, que ninguém aqui quer algo pior para o servidor. A gente sempre quer, na medida do possível, que puder reconhecer o trabalho de cada servidor. É mais do que justo, e essa casa sempre vai estar junto e vai apoiar. Queria só passar bem pouco o vídeo, um pouco da demanda aqui. A comunidade lá da Sagrada Família pediu uma sanização, já que vai ter uma grande... sempre tem a grande festa lá da igreja, da comunidade. Depois, fomos na inauguração lá do Paraíso, onde o Guilherme Bianco conseguiu mobilizar recursos para mudar a realidade daquela região. Parabéns, vereador Guilherme. Depois, domingo, agora, só para alisar um pouquinho, por favor, eu achei importante isso. A gente tem que envolver as comunidades e as pessoas nas áreas públicas. A gente conseguiu construir uma lei da administração compartilhada. E é muito triste quando uma lei é colocada em prática e as pessoas, do quanto pior, melhor, vão achar só o ponto ruim. E fazer uma comunidade primeiro encampar o espaço que é dela, depois tirar uma história, Carlão, de... Eu vivi ali quase 40 anos de desagregação, de consumo de droga, de tudo de ruim em uma área pública. E ver a força de uma comunidade melhorar uma região, melhorar um bairro, e fazer o Tom Zé um centro de referência para a nossa cidade, com projetos culturais, esporte, feira do produtor. Agora vai ter um CRAS, e a comunidade, homens, mulheres, crianças, famílias ocupando espaço. E ali, Fabi, eu vou te falar uma coisa. Eu dei minha doação também, como todo mundo deu, mas a comunidade arrecadou as caixas de bombons. Eu não entreguei um bombom, porque não era mérito meu. O mérito é eu estar lá prestigiando e dando força do poder público, da estrutura, de ser porta-voz, mas da comunidade saber pescar, da comunidade pegar minhoca, pegar e tal, e produzir para ela mesma um dia maravilhoso, um dia diferente para as crianças. Foi uma caixa, foi uma arrecadação de 1.200 caixas de bombons. E aquele que pode doar um, pode doar cem, pode dar cinquenta, mas o maior simbolismo é a Jafes, o Cílio, toda a direção, toda a comunidade, saber que ela mesma pode ser maior. Então, é um exemplo da comunidade Jardim América, todos os moradores da região, o evento de Páscoa, que tem o maior simbolismo, que a Páscoa, lógico, é a vida, a renovação, é mudar os conceitos, mudar o rumo, e aquela comunidade mudou o rumo dela. Hoje, ali, tem que ter ordem, tem que ter cidadania, tem que ter respeito ao próximo, e cada evento fortalece mais. Então, eu sou oriundo de lá, tenho minha raiz lá, e eu fico muito honrado daquele povo que foi discriminado, marginalizado. Eu, quando fazia, na época era crediário, eu vinha na loja, eu era office boy, eu me lembro disso, Carlão, porque você é também de uma origem de bairro, quando eu falava que era de Jardim América, a moça, o senhor, e eu voltava, não deu certo a ficha, por isso e aquilo, só de você falar. E a nossa referência lá, daquela região, era a penitenciária, eu moro perto da penitenciária, diminuía a autoestima, diminuía valores pessoais, diminuía a vontade de voltar para o seu lar, as inseguranças, valorizava a casa. E hoje, aquela região, o pessoal fala, eu moro perto da FATEC, eu moro perto do comércio da Vaz Filho, Manuel, você que vem do Hortense. Então, as pessoas podem transformar o seu lugar. Então, hoje, no Jardim América, as pessoas sentem orgulho de morar no Parque Gramado, na Santa Clara, no Jardim das Estações, no Jardim América. Hoje, o povo se empoderou. Então, é muito bom a gente poder enaltecer um exemplo desse, da nossa região, lá do Alto da Vila, e toda aquela turma lá que está fazendo a diferença. Acho que tem mais alguma coisa? Podia continuar, por favor, tem mais alguma coisa? É, mas é esse contexto, um dia diferente, com a criançada se esbaldando na água, se confraternizando, porque as grandes amizades, as pessoas cuidam da sua região se elas fazem os laços de amizades da ex-infância. Então, é gratificante. Eu vou finalizar, presidente. Estou na rua, estou perto do povo, a gente está em um período eleitoral de algumas mudanças, e, finalizando, a gente viu a mudança aqui do Carlão, da Luna, do Edson Hell, indo para o PV, e ontem a gente teve o anúncio do vereador, que eu tenho uma estima muito grande, Rafael de Anjos, indo para o Republicano. Então, todas as mudanças que estão acontecendo, Rafael, hoje é a sua, que Deus te fortaleça, te abra um caminho, que você seja muito próspero e a sua política possa ressoar mais, enaltecer mais para a nossa cidade, no Republicano, junto com o pastor Hugo. Sucesso. Um abraço. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Boi. Com a palavra, nosso presidente, Paulo Landim. Boa tarde. Vamos destacar algumas atividades do nosso mandato. Atendemos demandas da população e participamos de eventos muito importantes. Por favor, vamos às primeiras imagens. Foi emocionante estar em presente na entrega da ponte da rua, 5,5. A reconstrução enfrentou diversos desafios e atrasos. No entanto, com determinação, trabalho árduo, superamos cada obstáculo do caminho. Agora as obras de ligações entre os bairros estão completas. Destaco também que foi feita uma linda homenagem, não é, Fabi? E a Fabi fez uns versos lindos, não é, Fabi? O Tecão, o grande Tecão. Destaco também que foi feita uma linda homenagem ao saudoso professor José Roberto Cabreira, o Tecão, que terá seu nome eternizado naquela estrutura. Houve uma comoção geral, pois o professor Tecão sempre foi muito querido. Seu legado como educador, a sua paixão pela cultura brasileira, são inspirações para todos nós. Por favor, o próximo. Tivemos também uma reunião, uma reunião muito produtiva com a secretária de Esporte, Milena Pavanelli, e representante das pessoas que fazem natação na ferroviária. apresentar as suas necessidades e soluções serão providenciadas pelos responsáveis. A reunião também contou com a presença da Rosoli, Gustavo, da Fundesporte, do Édio Lopes. Também estivemos no CRAS, do Yolanda Ops, no bairro do Carlão. Atendeu no convívio das turmas de dança, os usuários nos pediram professor de alugamento e aulas de ritmo. Dialogamos com o executivo e conseguimos. Fomos convidados a conferir as atividades e toda aquela alegria. Pode passar, por favor. Foram instaladas canaletas metálicas no cruzamento da rua Porfílio Marques de Andrade com a Avenida José Zizlioli, na Vila Cedenho. Foi procurado por moradores do local e encaminhei a indicação executiva em março de 2023, solicitando a obra. A água estava acumulando ali e poderia colocar o risco à população com proliferação de mosquitos e transmissão da dengue e de outras doenças. Eu forcei o pedido em outro documento. Em novembro, agora tivemos nosso pedido atendido. Obrigado, Nilson. Outra imagem, por favor. Fiz questão de participar também da sessão solene de entrega de título de cidadão matonense ao prefeito Edinho Silva, à deputada Tainara Faria, mais oito personalidades, entre eles o meu amigo Antônio Gali. Para mim, não é apenas uma formalidade legal, mas sim um símbolo de reconhecimento e gratidão da comunidade para com aquele que tem dedicado o seu tempo, energia e talento para tornar a cidade de Matão um lugar melhor para seus moradores. Por favor, próximo. E finalizando, atendendo um pedido do padre Marcelo de Souza, da paróquia Menino Jesus de Praga e também da comunidade Nossa Senhora de Fátima, do bairro dos Machados, levamos até lá o coordenador executivo da Secretaria de Obras, José Carlos de Campos, representando a secretária Renata. O padre e o Martinho, coordenador da comunidade, pediram para que fossem tomadas providências para desviar águas das chuvas que estão causando erosões dentro da área da Igreja dos Machados. José Carlos disse que já está resolvendo. Fomos também à ponte sobre o Rio do Ouro, que leva a muitas chacres daquela região onde a água de chuva está acumulando na cabeceira. foi feito já o nivelamento para acabar com o problema. Por hoje é só. Obrigado e boa tarde.